Todo erro tem um preço Não me olhe desse jeito Foi você quem quis assim Vacilou, zumbou de mim Esqueci teu endereço Já risquei você do peito Machucou meu coração E agora quer perdão Não vai ser fácil assim Quem sofreu fui eu Fiquei chorando com as paredes Você já se esqueceu A dor que me causou Fiquei chorando tantas vezes E agora você pede pra voltar E agora você pede pra voltar Quem ama não machuca, não magoa Nunca diz pra outra pessoa Que está tudo acabado Quem ama está presente e à toa Fala bem dessa pessoa Fiquei sempre apaixonado Todo erro tem um preço Não me olhe desse jeito Foi você quem quis assim Vacilou, zumbou de mim Esqueci teu endereço Já risquei você do peito Machucou meu coração E agora quer perdão Não vai ser fácil assim Quem sofreu fui eu Fiquei chorando com as paredes Você já se esqueceu Você já se esqueceu A dor que me causou Fiquei chorando tantas vezes E agora você pede pra voltar E agora você pede pra voltar E agora você pede pra voltar Quem ama não machuca, não magoa Nunca diz pra outra pessoa Que está tudo acabado Quem ama está presente e à toa Fala bem dessa pessoa Vive sempre apaixonado Quem ama não machuca, não magoa Nunca diz pra outra pessoa Está tudo acabado Quem ama está presente e à toa Fala bem dessa pessoa Vive sempre apaixonado E você não quer Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os visos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O fundo do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão em pedaço De paixão eu tô doente Me afogando no talon Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Diz que pensa muito em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô vendo teus retratos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor batendo a nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor batendo a nossa porta Que sorte é nossa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vida feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele foi atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Use as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição de amor Passa civil pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E eu infiel Agora você vai morar No hotel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição E eu infiel Agora ela vai fazer Meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar Aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vem mudar Tô virado Já tem uns três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fica em casa Amando o dia inteiro Divide comigo O seu brigandeiro E nessa vida Agora são os dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher E essa mulher Eu sou a mulher Pra você Eu sou a mulher Eu sou a mulher Se uma canção me lembra Troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recorda Troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de rota, não passe lá Se um filme me recorda Troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de coração Posso te fazer um convite? Olha nos meus olhos Encara minha boca Esse teu sorriso Tá me deixando louco Imagine a gente andando De mãos dadas por aí Tudo em volta Respira paixão Quando você sorrir Você me abraça Me perco no teu cheiro Beija meu pescoço Eu me entrego por inteiro Eu viajo e você é verdade Não dá pra controlar Toda vez que eu te vejo Desperto o desejo De a gente se amar Que tal? A gente sair por aí Essa noite Que tal? A gente fazer tudo aquilo Que nunca fez antes Que tal? A gente deixando pegadas Na areia Você me chamando de príncipe És minha sereia Que tal? A gente sair por aí Essa noite Que tal? A gente fazer tudo aquilo Que nunca fez antes Que tal? A gente deixando pegadas Na areia Você me chamando De príncipe És minha sereia Olha nos meus olhos Que encara minha boca Esse teu sorriso Tá me deixando louco Imagine a gente andando De mãos dadas por aí Tudo em volta Respira paixão Quando você sorri Você me abraça Me perco No teu cheiro Beija meu pescoço Eu me entrego Por inteiro Eu viajo Em você É verdade Não dá pra controlar Toda vez que eu te vejo Desperto o desejo A gente se amar Que tal? A gente sair por aí Essa noite A gente fazer tudo aquilo Que nunca fez antes A gente deixando pegadas Você me chamando de príncipe Você me chamando de príncipe És minha sereia Que tal? A gente sair por aí Essa noite A gente fazer tudo aquilo Que nunca fez antes A gente deixando pegadas Na areia Você me chamando de príncipe És minha sereia Olha nos meus olhos Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivi assim Entre uma louca e outra Numa dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu me esmaguei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Meu que é meia limpa Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu me esmaguei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a lua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu me esmaguei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu me esmaguei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Tchau, tchau, tchau